Bom dia, Paulinha Carvalho, a mulher que entende de redes sociais, que dá as dicas de vida pra todo mundo. Paulinha, conta pra gente qual que é a hashtag do Morning Show de hoje. Nossa, já amei que teve esse merchan espontâneo, arroba as dicas de vida no Instagram, sigam pra pegar as melhores dicas de tudo quanto é coisa. Mas você sabe que hoje é aniversário do Instagram, a gente vai cantar parabéns pra essa rede social que foi fundada por um americano, Kevin Seastrom, e também pelo brasileiro Mike Krieger, e em 2012 foi comprada pelo Facebook por uma bagatela de 1 bilhão de dólares. Vejam que delícia, não é? E se antes o Instagram priorizava fotos, Joel, agora muito espaço pra vídeos. Então fique alerta nessa rede social que em 2012 tinha 30 milhões de usuários e hoje tem 1 bilhão de usuários ativos por mês. O Instagram é a quinta rede social mais popular do mundo, a primeira é o Facebook com 2.6 bilhões de usuários, depois a gente tem o YouTube, o WhatsApp, que não se esqueçam, é também uma rede social, e aí o chinês, que é o que o Adriles usa, o WeChat, e depois a gente tem o Instagram. Uma das coisas boas ou não do Instagram é que ele sabe copiar os outros, trazer ativos de aplicativos novos pra dentro dele. Então vocês bem se lembram da febre do Snapchat, o que é que fez o Instagram? Criou o Stories. Do YouTube trouxe o IGTV, que comporta aí vídeos de até uma hora dentro da rede social. Do TikTok, a nova função, o Reels, que eu nunca vi o Adriles usar, ele só posta o que ele escreve no Twitter, ou vídeos enigmáticos com poemas, não é verdade? Agora, muitas pesquisas apontam que o Instagram não é só foto de bichinho e selfie feliz, né? Ele também é uma rede social que prejudica a saúde mental dos jovens, principalmente em relação à autoimagem, causado por essa comparação com a vida perfeita. Olha que bonita essa foto minha com as crianças. É assim todo dia, eles são muito educados. Só que não, né? Tem a parte da realidade, nem todo mundo gosta de postar, mas eu peguei um vídeo aí de bastidores de como é um almoço real na minha casa. Tem aí esse vídeo pra vocês verem a realidade, a diferença? Tem, tem. Paulinha, tá passando aí no vídeo. É basicamente assim. É um pouco diferente, tem crianças batendo bolas e bexigas na minha cabeça. É assim o meu almoço em família, não tem nada de foto posada bonita com luz boa. Que bonitinho. E a gente teve essa tentativa também do Instagram de tentar, enfim, reduzir essa questão da competitividade. O que é que eles fizeram? Tiraram a contagem do curtir, né? Dos coraçõezinhos pra que as pessoas não ficassem mais impactadas e se comparando com as outras. Mas, ao mesmo tempo, temos a função de filtros, que traz o quê? Mentiras pra vocês. Essa sou eu de manhã na primeira foto, no meio com outro filtro. E no terceiro filtro, uma iracarte me deu até cílios, amores. Pra gente fingir que tá belíssima 24 horas ali no Stories do Instagram. Agora a gente tem também comportamentos novos em relação a engajamento. Por exemplo, a gente já falou bastante aqui. Personalidades que morrem e ganham muitos, muitos seguidores. Então, o Instagram é como uma espécie de memorial virtual. Vocês sabem que o post da morte do ator Chadwick Boseman, que aconteceu em 28 de agosto, é um dos que mais teve engajamento na história do Instagram. Então, são coisas que aí trazem o fascínio. Não sei, as pessoas têm essa vontade de ir ali e escrever, de dar o like, de fazer uma lembrança. No caso do Chadwick, foi uma grande surpresa também. Porque ele tava lutando contra um câncer e nunca tinha falado sobre isso. Então, surpreendeu os fãs. E agora, esse espaço do ativismo. A gente observou muito perfeitamente na Blackout Tuesday, que foi uma iniciativa da indústria da música, no intuito de aumentar a conscientização e apoiar os protestos antirracistas após a morte do George Floyd, né? Homem negro morto por um policial branco. Muita gente publicou o quadradinho negro ali na rede social. E isso mostra o impacto também do ativismo no Instagram, que é usado por uma pessoa que é íntima do Adrilis Agreta Tuber. Ela também iniciou os manifestos dela através do Instagram e continua fazendo isso sempre nas sextas-feiras pelo futuro, né? Ela mostra aí o manifesto de pessoas do mundo inteiro. E a questão da imagem é realmente algo que impacta. Aqui no Brasil, a gente tem a Luísa Mel, que usa desse recurso, por exemplo, do resgate de animais, né? Para sensibilizar as pessoas para a causa dela, que é essa causa dos animais. Inclusive, recentemente, ela foi ao Pantanal e trouxe aí. São animais sendo resgatados depois do fogo no Pantanal. E isso realmente ajuda até a variar fundos para causas como essa. E eu estava dando uma olhadinha. Foi publicada uma pesquisa hoje pela Social Bakers. A Exame trouxe ali os resultados dessa pesquisa, mostrando que os jovens têm cada vez se informado mais através do Instagram. O engajamento em postagens de jornais e revistas aumentou 74% depois ali da pandemia do novo coronavírus. Muito bem, Paulinha. E qual que é a nossa hashtag de hoje? Ah, hashtag rede social versus realidade. Eu quero ver como é que vocês se comportam nas redes e como é a realidade da vida, né? É claro que a gente pode fazer um monte de brincadeiras no Twitter e também comentar todos os assuntos aqui do nosso Morning Show. Hashtag rede social. Aí aquele xizinho. Realidade. Vou postar para vocês. É só dar um copy paste. Boa, Paulinha. Ô, Zé, como a Paulinha bem destacou agora, os políticos vêm percebendo mesmo a força das redes sociais, né? Quem não está familiarizado com esse mundo dança, né, Zé? É, é um novo mundo. Eu me lembro do Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, fez um grande grupo de e-mail. Não sei se vocês se lembram daquela coisa que existia antigamente de grupo. Grupo de e-mail. E ele conseguiu vários seguidores. E hoje já não é mais o senador que tem a maior ação nas mídias sociais. O que eu concluo é de que, mais do que a visibilidade, é preciso ter conteúdo. É muito difícil mentir o tempo inteiro ou entregar uma coisa falsa durante muito tempo. Então, a verdade é que está aparecendo. Olha, Paula, uma amiga minha que fez mestrado em mídias sociais no México voltou com um exemplo muito bom. Ela dizendo o seguinte, que o Facebook é um almoço em família, né? Olha que lindo meu cachorro, minha família e tal. E que o Instagram seria um passeio no shopping, mais consumista, mais visual, mais de se ver, mais de se mostrar. E que, por exemplo, o LinkedIn seria um almoço de negócios. E assim que ela vai. E o Twitter seria fuxico mesmo, uma coisa mais de crítica. Então, é mais ou menos isso que está sendo formado o meio digital. Agora, Paulo, é importante dizer que houve uma mudança no processo de política. Eu ouvi na Câmara dos Deputados de que muitos que gastaram dinheiro com gente balançando bandeira e tal, agora têm que gastar o dinheiro nas mídias sociais. Boa, Zé Adrilis. Mas, aproveitando a nossa hashtag, rede social versus realidade, eu queria te perguntar. A gente critica muito o fato das pessoas postarem no Instagram fotos, por exemplo, de viagens, de grandes banquetes, de amor que deu certo, do corpo perfeito, enfim, tudo o que você faz no seu Instagram. Eu? Eu queria saber o seguinte, qual é a linha que separa o saudável do não saudável nessa exposição? Eu vou complicar na resposta. Eu acho que o saudável é o que, eventualmente, parece patológico a algumas pessoas. Patos, no grego, significa, ao mesmo tempo, paixão e doença. E há certas doenças que nos curam de certas saúdes estéreis. E a principal paixão, não é paixão romântica, não, gente. Paixão é um ideal, uma coisa fervorosa. A principal paixão humana é a misericórdia. Onde que eu quero chegar nesse sentido? Misericórdia, no sentido clássico, é a concórdia pela miséria compartilhada. O sofrimento do outro ser humano lhe causa um sentimento de comunhão, de afeição por ele, uma vontade de ajudar e perceber que ele é tão miserável e ruim de vida como você. As redes sociais, sobretudo o Instagram, hegemonicamente, é uma rede de narcisismo, que é o contrário da misericórdia. É você se afogar no fundo da sua imagem e tocável em busca de um prazer que nunca é consumido por inteiro. Você se mostrar as suas ideias, seus apetites, a sua forma de vida, a sua casa, a sua beleza. Essa felicidade, essa ostentação de prazer, essa ostentação de felicidade, eu acho muito cafona. Felicidade é, sobretudo, você realizar-se para além do seu princípio de prazer, que se esvai em dois segundos. Eventualmente, até as pessoas que falam, por exemplo, no ideal generoso de autoestima, que é a nova moda do Instagram, que eu percebo, é um ideal narcisista. Até as pessoas que não se adaptam, não se adequam muito bem a um padrão estético, a um padrão de vida ideal, falam sempre como se colocassem num corpo, num ideal de vida, num ideal sacrosanto de imperfeição. Meu corpo é imperfeito, mas eu aprendi a me amar assim. Em vez de a pessoa tentar melhorar, ou de corpo, ou de ideia, ou de ideal, a pessoa se restringe àquele modelo absoluto de imperfeição e acha que aquilo é o altar sacrosanto do sublime. Agora, eu acho muito bom e muito salutar esse ideal político, né? De contestação, de contraste, de diálogo, de ideias. Ainda que seja meio cafona, meio hipócrita, ainda que a pessoa se revista de um certo ressentimento que é travestido em nome de ideais, né? Eu acho muito interessante, como se fosse um adolescente que está sentindo as dores do crescimento, que está amadurecendo, que é irritadiço, que é nervoso. Mas é isso que faz, por exemplo, o caldo de um programa de debates como o Morning Show, né? Através das dores, das diferenças, desse embate, ainda que por um fundo ressentido, às vezes, a gente chega a um denominador comum em busca da verdade. Esse novo aspecto do Instagram me interessa e me interessa bastante. Muito bom, maravilhoso. Adorei essa explicação. Ah, só uma dica para o Joel. Joel, a Paulinha te deu a dica para bombar seu Instagram. Morrer. Ô, louco. Foi a Paulinha que falou, hein? Nossa, que negócio mora, Dino. Depois você reclama do Hélio Schwartzman, hein? A Paulinha que falou. Depois você fala do Hélio Schwartzman da Folha, hein? Eu não estou desejando nada, eu estou dando a dica. Depois você fala do Hélio Schwartzman, hein? Peraí, João Pinho, vamos voltar. A Paulinha que falou. Antes, antes... A lei que é um fenômeno recente. Então, é uma dica. É uma dica. Ô, Joel, antes de discutir... Para que o Joel Pinheiro morre... Eu não. Antes de discutir a questão da sua morte, que eu não quero que aconteça de maneira nenhuma, eu queria voltar para a questão das redes sociais. Que limite você acha que existe, Joel? Porque você é uma pessoa realmente bem mais tímida nas redes sociais. Que limite você acha que é esse? Você acha que existe alguma regra? E quem estipula essa regra? Olha, o limite... Tem vários limites, né? Qual que é o limite que a gente está buscando? É o limite da saúde mental pessoal? Ou é o limite do sucesso pessoal? Daí não tem limite. As pessoas estão nessa mesmo para vender uma imagem delas. Para vender uma vida interessante. Mostrar como minha vida é cheia de experiências. Como eu estou nos melhores lugares. Como eu sou bonito. E as pessoas não conhecem mais limite nenhum hoje em dia. Eu não sou bom nessa. Porque eu não sei tirar foto. Eu vejo que as pessoas estão todo momento em... Isso me impressiona. Está todo mundo em barco o tempo inteiro. Um iate, uma lancha. Eu estou sentado em casa. Eu não tenho iate. Nunca estou num iate para tirar uma foto. Então eu não tenho... Não me vejo saída nisso. Mas sabe que eu não sou em todas as redes sociais assim. Tem uma outra rede social. Tão insidiosa quanto o Instagram. Mas que apela para o outro lado. E nessa eu acho que é um pouco melhor. Que é o Twitter. Só que o Twitter também está em jogo a vaidade humana. Mas daí não é a vaidade da sua vida cheia de prazeres. Vaidade intelectual. Daí a vaidade das suas opiniões. E do seu suposto senso moral. Como você é uma pessoa melhor que as outras. Porque você defende as causas corretas. Da maneira mais intransigente. Mais radical. Às vezes mais mal educada possível. Mas isso te faz crescer também. Porque se você pondera. Bom, daí ninguém vai gostar muito do que você está falando ali. Porque você não está 100% concordando com ninguém. Mas se você dá uma pisadinha para humilhar alguém. E está radicalmente do outro lado. Daí você estoura. Então o Twitter também. A vaidade humana está em jogo em todas. Rede social é vaidade humana. Por quê? Porque a gente gosta de estar bem. A gente gosta de vender nossa imagem. A gente gosta de aparecer como bons. Mas tudo tem que ter um limite, né? Hoje em dia na sociedade a gente não tem limite nenhum. Eu acredito, inclusive, que a gente está vendo alguns efeitos deletérios para a nossa convivência, para a nossa política e para a nossa saúde mental, por causa de tanto uso das redes sociais. Mas a tecnologia está aí. A tecnologia nunca vai voltar atrás. A gente nunca vai voltar para o mundo pré-rede social. A gente vai ter que descobrir como se interagir, como se relacionar e como usar isso de uma maneira que não nos destrua mutuamente enquanto cada um procura ser o melhor, o mais admirado, o mais bonito, o mais santo, o mais correto de todos. Perfeito. Vini? É, Paulo. Eu acho que tem um caminho aí de amadurecimento sobre a utilização das redes sociais. Porque pode parecer, como a gente usa tanto, pode parecer que as redes sociais têm um tempo muito longo aí. Mas não, né? É uma coisa recente na nossa vida, mas que consumiu de uma forma, né? Que a gente acabou virando refém aí de todos esses aplicativos. Enfim, seja o Instagram, que tem uma maior exposição, seja o Twitter, que é mais uma coisa de conteúdo, de informação. E até você tem ali, por exemplo, aquele documentário da Netflix, né? O Dilema das Redes, que vai te ajudar de alguma forma. Ele vai te dar algumas dicas de você tentar diminuir um pouco essa consequência da saúde mental que a rede social provoca na sua vida. Mas é um caminho sem volta. A gente está aqui, por exemplo, agora em um ambiente de trabalho, onde a gente utiliza as redes sociais para trabalhar. E isso, nesse sentido, é positivo, né? Porque te dá um acesso, te dá uma facilidade para você ter acesso a esses conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, você tem, sim, consequências muito graves. Hoje, eu acho que a gente pode até pesar avaliar se a rede social tem um efeito mais negativo do que positivo. na vida das pessoas, porque, ao mesmo tempo, é como o Joel disse, né? A rede social levantou a voz de muita gente boa, de muita gente bacana, de muita gente legal, mas também levantou a voz de muita gente ruim, né? E gente ruim que veio para confundir a cabeça das pessoas. Então, hoje, a gente não tem mais noção do que é verdade e do que não é. E eu acho que isso foi provocado um pouco pela rede social, mas acho que vai ter aí um processo de amadurecimento pela frente. Então, hoje, eu acho que vai ter aí um processo de amadurecimento pela frente.